Fala aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rafael Leme E hoje galera, pra mostrar pra vocês aqui a seleção da semana que está insano E eu tô pensando aqui em abrir os packs, porque olha aí Temos aqui de atacante o Mbappé, temos aqui o Marco Roy de meia Temos aqui de atacante também o Benzema Temos aqui o Ederson de goleiro, o overall 88 Então só tem cartinha elite, só tem cartinha insana Então a minha ideia é tentar pegar os três primeiros Se eu conseguir os três primeiros já tá bom, eu já paro de abrir os packs Então vamos começar Vamos aqui então abrir, né Vamos ver se eu tenho sorte de pegar aqui logo de cara já um G90 a mais Vamos ver, vamos ver se aí hoje me abençoa Me manda uma cartinha boa, 20 pontos aqui E 84 Ah, jogador do Barcelona, até que não tá ruim Vamos lá, hein, temos chance ainda de pegar aqui o Mbappé Queria muito usar essa cartinha dele, parece que tá muito top Vamos ver aqui, 12, ixi, 8 Nossa, a elite mais fraca que tem aqui Tudo bem, vamos lá, hein Vamos tentar pegar aqui o Mbappé Vamos lá, hein Mbappé, vamos lá, Mbappé Vem pra mim, vem pra mim Não veio ainda, cara Nossa, mano Vai ter que vir, né De qualquer jeito vai ter que vir De qualquer jeito Porque eu tenho mil pontos E mil pontos eu vou ter que pegar aqui os três pelo menos Olha, eu tô falando, cara Vai preencher a carreirinha de baixo E não vai vir o Mbappé pra mim Mas não dá nada Vamos lá, vamos tentar buscar aqui o Mbappé Eu queria os três primeiros, cara Olha, eu falei, cara Completou a primeira carreirinha de baixo Agora você vai ter que vir em cartinha monstra Só vai ter que vir em cartinha monstra Tá ligado, né Vamos ver quem que vem agora Vamos ver aqui, 26 pontos e Opa Um lateral esquerdo aqui Decente agora, né Aí sim Vamos lá, hein Alexandre, eu tirei aqui Agora vai ter que vir o Jornalventa É obrigação daí Mandar o Jornalventa E vamos ver quem que vai vir Vamos ver quem que vai vir 22 pontos Ainda não veio, cara Olha isso, mano Três packs aqui Aí não me mandou essa cartinha ainda Jornalventa Vamos lá, EA É agora Agora é obrigação, cara Obrigação mandar o Jornalventa Vamos ver quem que vai vir, cara Vamos ver se vai ser o Mbappé Se vai ser Ah, não acredito que veio o Ederson, cara Dois packs aqui, cara Eu vou poder tirar aqui Só dois Jornalventa, mano Você tá de sacanagem, né E aí Vamos lá, hein Eu gostei muito Dessa seleção aqui, cara Tem que vir o Mbappé, cara Pra valer a pena Vamos lá, EA Manda o Mbappé Pizimar não, cara Eu quero o Mbappé Eu não acredito, mano Não é possível Que eu não vou tirar a cartinha Do Mbappé, cara Não é possível, mano Você tá de sacanagem, velho Vamos ver quem que vai vir agora Ah, mano Você tá de brincadeira, velho Eu tirei todos, cara Todos, menos O que eu queria Que era a cartinha do Mbappé Nossa Olha essa seleção da semana Cara Eu tirei todo mundo Menos a cartinha do Mbappé Que era a que eu precisava E aí Agora me trollaram, hein, velho Me trollaram e muito, mano Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que esse vídeo foi bem rápido Mas foi trazendo aí Os jogadores da seleção da semana Que eu achei insano Valeu a pena ter tirado O Marco Reus aqui E o Bezema também Vou ficando por aqui, galera Se você gostou Deixa que like É nóis Vamos lá Vamos lá